Fala, Pitmaníacos! Beleza? Galera, eu sou o Ravener Pitmonster. Se chegou no canal agora, já se inscreve, tá com o like, curte, compartilha pra geral. Toque com o amigo João. E qual nome do teu filme? João também, é isso aí. Aqui é a dupla de peso. Albuquerque e Buquenel. E hoje eles trouxeram uma novidade muito top. Vou estar mostrando pra vocês aí. Vem com a gente! E aí, Bobuzão! Olha a namorada aí! É só porque eu falei. Agora vai passar carro toda hora. Aí, tô aí com o Joãozão. Do canil Albuquerque e Buquenel. Especializado em Bulldog francês, não é isso? É, tá sempre fazendo transporte aí. Quem precisar, deixa teu contato aí que eu vou jogar na tela aí. 967136255. DDD21. Isso aí, repete aí pra galera. 967136255. Isso aí, galera. Ele que tá sempre fazendo os transportes. Ah, o balu tá fino demais, cara. Tá cruzando, né? Aí fica magrinho. Olha como é que cachorro é linda, galera. Fala aí um pouquinho do sangue da cadelinha pra rapaziada aí. Rapaz, eu entendo muito de Bulldog francês. É, teu negócio é Bulldog francês. Não, mas tu falou que ela é filha de um cara aí que é silício. É, ela é filha do Greco. Tá? Chega a ser pai do Arvos. Do grande Arvos. Então, ela é minha irmã. Do Arvos. Ó. Olha aí, galera. O que vai sair aí? Galera, a gente sabe que toda cruza que o balu tem feito aí com parentes lá do Arvos, filha do Arvos, neta do Arvos, o irmão. Essa daqui é minha irmã, né? Tem dado muito certo, né? A gente já fez as três inseminações. E aí, hoje a gente tá fazendo aquele videozinho aí só pra dar aquela divulgada. O Baluzão representou bonito. Né, Baluzão? Tá cansado, né? Tá cansado. Tava latindo pra caramba lá enquanto o João segurava ela. E aí, ele puxa um pouquinho? Mó forno, né, cara? Aí vem pra cá com eles. Vem, Baluzão. Fica de frente aí, a gente vai andar. É, é. Vem, Baluzão. Vem, Baluzão. Já tá um tempinho aí sem botar vídeo no canal, galera. Tô todo enrolado com ninhada. Ninhada complicada, grande. Mas é isso aí, tamo aí. E vem coisa boa aí, hein, galera? Papai do Sábio Ansoa vai pegar. Vem, Baluzão. Tá aí, tem que botar a moral porque não é um grandão no lenhão. Hoje o Baluzão tá relaxadão, ó. E tem essa mania de ficar se abaixando, cara. Fico revoltado com ele. O pessoal chega aqui e fala assim, caraca, ele é maior que eu esperava. Porque ele não perde essa mania de ficar se abaixando. Né, cabeção? Mas pelo menos na hora de representar, representou. E aí vamos ver aí, galera. Sangue tem pra dar e vender. Várias vezes lhe o esteroide aí na cruza, né? O Baluz, ele tem várias vezes lhe o esteroide. Ela também tem. É uma cabela grande também, bonita. E aí, gostaram do mostro? Viu de bola. Tá? Tá, perfeito. Tá aprovado? É enorme o vídeo. Não diz nada. É só pessoalmente mesmo. Tem que estar aqui pra ver o tamanho da cabeça de jaca que tem. É, o vídeo e a foto não mostram legal, né, cara? Engana bastante, cara. Aí o pessoal chega pessoalmente e tem uma noção melhor. Ele é tranquilão, cara. A cachorra é muito tranquila. Ela também tá um pouco ansiosa aí. Mas é isso aí. Vem chumbo grosso aí, hein, galera? Gostei muito da cachorra. Ela é muito bonita, tem uma coloração bonita, um amarelo diferente, né? O amarelo dela é mais clarinho. E eu acho que ainda tá funcionando mais. Tá vendo? É, tá clareando, né? Tá claro. Doido pra deitar, né, cabeção? Tá cansado. Já representou, né? Amorou bastante, agora tá aí. É, agora quer relaxar. Lá dentro tava todo agitado, latino. Olha que traseira, né, irmão? A traseira dele é... Ele é completo, né, cara? Eu costumo dizer pro pessoal que ele... Um cachorro que tem uma boa sermelha, a ossatura dele é absurda. Cabeça grande, traseira. É difícil ver. Vamos lá. Perfeito, é. Completão. Pacote completo. E ela também é linda demais. O fantô não morde, não. É. Muito bonita, né? É, é. O grandão é mato. Não é bravo nada. É o mancinho, pô. Não morde, não? Não, não morde, não. Pode passar a mão. Pode passar a mão também. Pode passar a mão. Pode passar a mão. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não tem tanta gente pra brincar. É. Vocês são dofos. Olha aqui, ó. É o amor, cara. Olha só o dolo que faz, sabe? É o dolo que faz. É a criação, né? Eles têm um ótimo temperamento. Acabei de levar o trabalho de uma chota, mas eu tenho que colocar. São 35 cachorros. Acabei de vir agora. Caramba, 35 cachorros? Dois morreram. Mas é o que? Abrigo lá? É, ela pega na rua e olha pra cá. É abrigo, né? Aí eu falo, gente, é um pecado, se eu não fiz esse risco. É. Eu acho que é o próprio dono, gente. Bota esses vestidos, tá ligando. Isso aí. E é legal, né? Que aí você vê que a raça são boces, são... É, são bem tranquilos. É, é meu, esse aqui. Esse é teu? É, é meu. Ela veio namorar com ele. Hum, já dá um sujeito lindo, hein? É. Essa aí coisa de louca, era bonita demais. Ela tem os olhos bonitos. Os olhos dela acompanham a cor dela, né? Muito linda, cara. Parabéns. E o cabeção aí? Olha o cabeção. Olha. 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 Foi, Balor. Foi, Balor. Foi, Balor. Balor. Foi, Daniel. Vamos, Balor. Vamos, Balor. Vamos, Balor. Vamos, Balor. Vamos, Balor. Savou? Vamos, Balor. O que, não é? O sistema é bruxo. Caralho. Ó, é, moleque. Pelo menos ficou alguns segundos aí. Esse é o mais importante. O moleque é bravo, hein? Aí, caralho. Teve um amigo meu que veio e não conseguiu levantar assim, não. Aí o outro colega teve que dar uma força. É isso aí, ó. Moleque. Ó a cruza que tá vindo aí, moleque. Ó a cruza que tá vindo aí.